Olá a todos bem vindos ao meu canal do youtube eu sou o Hugo e hoje trago figuras Shippuden do Planeta de Acostini aqui com o Kakashi e Oroishimaru vamos ver mais um vídeo Temos aqui mais duas peças da coleção Naruto Shippuden em que vamos começar por ver o Kakashi temos aqui o modelo do Kakashi, a caixa vem toda amassada e já achei fita cola por isso não sei de onde foi tirado isto mas espero que a peça esteja em condições por isso daqui a pouco vamos ver a revista do Kakashi, aqui o Kakashi com os dois sininhos temos aqui o Kakashi com os sininhos que foi da equipa 7 que era o Naruto Sakura que já vimos e o Sasuke em que eles tinham que conseguir apanhar o sino aqui o Kakashi, o ninja que copia aqui com a equipa deles, os cães ninja temos aqui o rival que é o gay aqui logo no início vemos a luta aqui do espada xilandário com o Kakashi e a traição de Obito e a traição de Obito depois ele tinha um fetiche que era ler os livros de amantes aqui temos o póster com o seu raio aqui a espada relâmpago aqui o Sharingan do Kakashi aqui o esquadrão secreto Anbu e aqui a classificação de diferença de ninjas que era o Shunin era o Genin e era o Junin aqui o Rock Lee era o Genin o Kanomaru era o Genin e Asuma era o Junin vamos ver a peça vamos ver se a peça vai estar em condições ou não espero bem que sim está cheio de fita cola aqui só temos o Kakashi parece estar em condições a peça embora a caixa está toda amassada já vamos ver aí mais ao promenor está muito 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 fixe quem é amante? Orishimaru que era um dos personagens que queria destruir a Vila da Folha parece estar muito fixe esta imagem com a cobra com as cobras parece são duas mas vamos já ver Orishimaru o ninja imortal ok aqui ele lançar a espada com o Sanagi ok a espada a si da Boku ele aqui com a imagem que temos ali na fotografia quem é quem? temos aqui o Kabuto ok que era o braço direito de Orishimaru e temos aqui o Iruzen temos aqui o terceiro Okage ok que Orishimaru lutou com ele e depois morreu na luta e Orishimaru perdeu os poderes nos braços e aqui a fotografia do Orishimaru ok que estava muito fixe aqui a reencarnação nas terras impuras em que ele mudava de pele é como as cobras evocação aqui aqui a cobra gigante que ele fazia invocação ele saia da boca das cobras que era impressionante aqui a fase que ele luta com o Sasuke a caverna a caverna Ruichi aqui o segredo das serpentes aqui a serpente do Sasuke ok ela também tinha uma serpente e o selo amaldiçoado vamos ver a peça também vamos ver a peça também afinal tem mais que uma cobra estou aqui ah foi o cabelo o braço está a descolar de certeza é capaz de ser assim que este também agora temos aqui a cobra com o Orishimaru as cobras que são mais que uma aqui uma aqui outra cabeça de cobra aqui outra cabeça e aqui outra cobra ok veja veja era perito em cobras está muito fixe esta imagem é muito muito fixe e aqui a base e o nome de Orishimaru e assim terminamos mais uma apresentação aqui do Naruto Shippuden com o Kakashi e Orishimaru façam comentários o que acham sobre estas duas personagens o que acham aqui destes dois modelos eu gostei acho que cada um tem a sua opinião subscrevam o canal ativem o sininho para receber notificações obrigado a todos e até a próxima adeus